Então assim, sabe, a gente fala o negócio, não precisa falar nada, só faz. Toda vez, sabe, você pega, a gente tá desse lado aqui, eu vou passar pra você. Eu sempre pego o otário pela boca. O que ele falar, eu já sei se ele é um trouxa ou não. Na hora, na hora, o que ele falar, otário, otário, mentiroso, chavequeiro, chavequeiro, trambiqueiro, preguiçoso, é só abrir a boca, as coisas que ele fala. Entendeu? Porque assim, promete, você fala, eu vou melhorar, e aí você não melhora. Você entendeu? Se acontece algum barato com você, que você tem que... Deixa eu até mudar a palavra. Vai todo mundo melhorar, querendo ou não, mano. Nós só estamos aqui pra evoluir. Mas quando você põe, às vezes você põe uma pressão... Ó, eu vou dar um exemplo de como é que você perde credibilidade só por ser um trouxa, boca aberta. Ó, olha como você perde credibilidade, como você entra no... Faz papel de trouxa só por abrir a boca e ser um otário. Quer ver? Olha aí pra você ver. Você pega, eu te cumprimento e fala assim... Ó, você fala assim, aí rapaziada, tamo junto, mano, beleza. Aí eu pego aqui, ó, vou pegar um brother, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, o Double Damage que chegou agora aí, mano. Obrigado, hein, Double Damage. Sem palavras, mano. Tamo junto. Você é louco. Ó, mas vou pegar o Double Damage só de exemplo. Eu chego pro Double Damage e falo assim... Ô, mano, obrigado por colar na live aí, beleza, mano. Que foda. Eu tô dando um exemplo pra você... Que acontece na sua vida, no dia a dia. Mas isso, quem faz com pouco, faz com muito. Quem faz escondido, faz na hora que tá parecido. Você é o que você faz. Então, presta atenção. Ó lá. E aí, Double Damage, pô, que da hora que você colou. Obrigado no sub, beleza. Ô, sem palavras, mano. Tamo junto. Não, pode crer. Não, amanhã eu te ligo. Ah, demorou, fechou. Por que que eu fui falar que amanhã eu ligo pra ele? A gente acha, a gente fala as coisas que a gente acha que o outro quer ouvir. Tô dando um exemplo simples. A gente fala as coisas que a gente acha que o outro quer ouvir. Quer mais um exemplo? Ô, mano, e aí, ninja? E aí, mano, você tá bebendo? Não, mano, não tô bebendo, não. Não, já era. Parei de beber. Por que que você falou? O que que interessa? Olha aí, eu vou dar um exemplo. Aí, chega amanhã. Eu tô pegando aqui. Eu tô fazendo uma pá de fita. Chega alguém. Uma gravação. Um brother. Acontece algum negócio de família. Um barato. E eu não ligo pro double damage. Eu até pensei, mas, ah, depois falo com ele, já era. Eu não ligo. O que que o cara fala? Olha lá. Falou que ia ligar e não ligou. Ele já tá mandando uma energia pra você que não é a que a gente quer. Você tá entendendo que afeta tudo o que vai acontecer no barato. Tratante, falador. Porque você é um imbecil. Porque você é um imbecil de abrir a boca. Por que que você foi falar? Entendeu? Olha como... E foi você que se meteu nessa cilada por ser trouxa. Ele não perguntou nada. Você que falou. Por isso que eu digo. Você tem o direito de permanecer calado. Porque tudo que você disser pode e será usado contra você. Vai pegando a ideia. Aí, tá aqui. E aí, quando você tá no meio da parada, O outro cara com a bebida. Aí o cara tá lá. Você chegou e falou assim, ó. Não, não. Tô bebendo de boa. Só que aí, quando você tá no outro dia, Sabe? Você tá lá na parada. Puta de um calorzão. Um solzão. Mó galera foda. Pô, Gostininho. Bem agora, mano. Vem tá aí, mano. O que que você tá me anunciando, Matheus? Deixa o barato quieto aí. Tamo trocando ideia. Vem tá aí, mano. O chat aí é o motor da live. Aguenta aí. Tá um puta de um calorzão. Você tá vendo uma rapaziada que você não vê mó cara. Te deu uma vontade de beber. E você foi lá. Primeiro que o cara já tá um sentimento em você de cuzão. De você não querer falar porque você abriu a boca. Agora você tá um sentimento ruim com você. E depois você vai lá e decide beber o negócio. E a galera falou. Olha lá. Não falou que parou de beber? Parou o caralho. Puta comédia. Você entendeu? Você entendeu? Porque você abriu a sua boca. Então, o que que é o resumo da parada? Você viu como você perde credibilidade só por abrir a boca? E olha a diferença da parada. Olha a diferença. Quando você é ninja e só fala os baratos, nada a ver o negócio. O double damage tá aí. Eu chego em casa, tô paradão. Eu não falei nada. Aí, de repente, eu pego o telefone e falo. E aí, double damage, seu cuzão? Aí, ele já vai virar e vai falar. Nossa, mano. E aí, caralho, mano. O cara lembrou, ligou. Você tá entendendo? Só fica o negócio foda. Sabe? Você criou um barato muito foda. Um barato demais. Sabe? Taca pra fora aí. Taca também. Taca o Matheus também pra fora. Pode tacar o Matheus pra fora também, pra lagar de ser trouxa. E parar de atrapalhar a lá, viu? Taca ele aí também, Firefox. Taca o Matheus Nogueira aí também, pra lagar de ser trouxa. Aê. Agora, vocês podem conversar os dois. Bonitinho. Bem juntinho. Manda um sussurro pro outro. E fica aí. Se fudendo. Então, vocês pegarem a visão? É a gente mesmo que se põe em posição de otário. Sabe? E o exemplo da bebida, da parada. Eu não falei nada. Deu vontade de beber, eu bebo. Deu vontade de ficar quieto, eu quieto. Não preciso falar nada. Nada. E os caras perguntam, você fala o que você quiser. Entendeu? É isso aí, mano. Você fala, ô, mano. Você é dono da tua vida. Vamos lá, mano. Mas, obrigado, mano. Ninja. Eu vou fazer um concurso no final do ano. É melhor eu estudar sozinho e fazer o meu, do que sair pra todo mundo. Do que sair pra todo mundo e criar expectativa. Eu não preciso sair falando. Você matou a charada. Você matou a charada. Você fica quietinho. Deixa a galera te ver na facul. Entendeu? Na facul. Fala nada. Você já tá fazendo treinamento pra você ser foda lá na frente. Porque você vai precisar. Você vai precisar mudar o hábito de falar pros outros. Não interessa ninguém. Aí a pessoa vai, ó. Você quer? Eu vou te dar ainda a dica mais foda. Pessoa vira pra você e fala assim. E aí, Leori? O que você tá fazendo? Você fala, porra nenhuma. Porra nenhuma. Tá fazendo nada, mano. Você é louco. Ó, os baratos nada a ver. Tá tudo mó merda. Cara, te deixo em paz dois minutos. Ninguém mais liga pra você. Por isso que eu falo pra você. Essa aí que é a malandragem do barato. A malandragem do barato. Você não tá bebendo nada. Cara, e aí, mano? Tá bebendo alguma coisa? Você fala, muito louco. Você é louco. Então é fuminati. Barato aqui é sem dó. Você não tem expectativa. Você entendeu? A pessoa te deixa de lado. O negócio é o seguinte. Você vai olhar a pessoa e você vai saber muito bem. Só tá especulando. Coisa. Então, sabe. E assim, você acha que você tá conversando com... É porque, mano... Deixa eu explicar o barato pra você entender. O que é muito foda. A energia, mano. Energia, principalmente foco, pra fazer as coisas na vida. Ela tem que ser canalizada. Ela tem que ser... Focada. Você viu? Ó. Focada, mano. O barato é muito foda, mano. Vou te dar um exemplo. Você pega uma luz aqui, ó. Uma luz... Qual que é a diferença de uma luz dessa daqui, de um raio-leiro? O raio-leiro é luz também. É luz. Então, o que que é aqui, ó. Ó. A luz aqui... Ela ilumina tudo. Ela é grande. Ela já iluminou tudo. Entendeu? Ela tá espalhada. Ela se iluminou. O raio-leiro é focado. O raio-leiro é focado. E qual que é o alcance de uma luz dessa e do raio-leiro? O raio-leiro é lá na puta que eu pariu. Porque ele é focado. Toda vez que você tá contando as suas coisas, você tá abrindo esse campo de luz. Ele vai perdendo a força de chegar lá. Tá entendendo? Onde você quer. Ele não tá focado. Eu preciso tá focado, caralho. Aqui, ó. Onde eu vou é lá. Eu preciso chegar lá. Eu só chego com foco. Se eu tô contando pra todo mundo... Eu tô abrindo, ó. Eu tô saindo, ó. Ela tá iluminando. Eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.